TACU PÁ A minha praia é vaquejada, a minha lancha é meu cavalo Meu diploma de doutor troquei pela vida ligado O som rolando, a mulherada louca Raluques e Mercedes, pra nós é coisa pouca Meu quarto de mira vale mais que um milhão O uísque importado tá lá no caminhão E na baia da fazenda Ficou o garanhão roxo, olha vaqueiro playboy Vaqueiro playboy, vai que a tampa manda boi que meu cavalo é veloz Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy bateu a senha prêmio É nóis, olha vaqueiro playboy Vaqueiro playboy, vai que a tampa manda boi que meu cavalo é veloz Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy bateu a senha prêmio E a minha praia é raquejada, minha lancha, meu cavalo, meu diploma de doutor, troquei pela vinda de gado O som rolando, a mulherada louca, a louca e os ibc diz pra nós é coisa pouca Meu pato de mila vale mais que um milhão, o uísque importado tá lá no caminhão e na baia da fazenda Ficou o garanhão, o chão, olha, vaqueiro, playboy, vai, vaqueiro, playboy, arranca, tampa, manda, boi que meu cavalo é veloz Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy, bateu a senha, prêmio, vai, olha, vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy, arranca, tampa, manda, boi que meu cavalo é veloz Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy, bateu a senha, prêmio, é nóis, é nóis, é na pegada do vaqueiro Repertório, não é gostoso, hein? Com Paulo, isso é vaqueiro, playboy Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dará atenção, então escuta o que eu vou te dizer Bota na pegada que cê é vaqueiro, playboy, ao vivo, menino! Olha, sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, as minhas não é grossa Eu não sou doutor e nem tampouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Meu que é você, só quero você, eu só quero você Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Meu que é você, só quero você, eu só quero você Não tem o dinheiro, não sou engenheiro, não sou doutor Ela gosta da pegada do raquero, menino Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dará atenção, então escuta o que eu vou te dizer Para seu filho do mato, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, as minhas mãos é grossa Eu não sou doutor e nem tampouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse raqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu quero é você, só quero você, só quero você Ela chorou no meu peito e disse raqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu quero é você, só quero você, só quero você E na pegada do vaqueiro, o repertório não é show, menino Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy Esse é o repertório não do raqueiro, o playboy, menino Agora meu patrão, raiz do céu, tá saradão e empurra que é sucesso, papai Vaqueiro, playboy, o top dos paredões Abre o robo, acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, me entreguei Meu coração não se machucou Noite do seu lado eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Agora meu parceiro Juliano Madeirada Bota na pegada Que esse raqueiro pro eu Vai, menino É o repertório não do raqueiro Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei Me entreguei Meu coração não se machucou Noite do teu lado eu fico aqui Imaginando Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Bota na pegada Bota na pegada do raqueiro Vai dançar no caladinho Bora, Thiago de Cana Thiago do Paredão Aí porra que é sucesso Papai Isso é raqueiro Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada E quando eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Na pegada do raqueiro Chama assim O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar É na pegada do raqueiro Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada E quando eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Foi tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Chama na pegada a chão O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Bota na pegada do vaqueiro papai Isso é vaqueiro playboy É o repertório novo menino Vai, 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 vai Jala vai, 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 vai Bota na pegada do vaqueiro papai Vaqueiro playboy O top dos paredões Não gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira a rua Dá queda em boi pesado, destrala no acotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom De forró, aperte o play, abra a mala, solta o som Uê, 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 boiado, cê no cavalo Vaqueiro começou a vaquejada Uê, 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 boiado, cê no cavalo Vaqueiro começou a vaquejada Uê, 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 boiado, cê no cavalo Boiado, cê no cavalo, vaqueiro começou a vaquejada Uê, 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 boiado, cê no cavalo Mais ou menos essa não troco por nada, menino É na pegada do vaqueiro, papai Vaqueiro Playboy Tiago do Paredão empurrando que é sucesso, véi Não gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira a rua Da queda em boi pesado, destrela uma cotó Não sai de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom De forró, aperte o play, abra a mala e solta o som Uê, 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 boiado, cê no cavalo Vaqueiro começou a vaquejada Uê, 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 boiado, cê no cavalo Vaqueiro começou a vaquejada Uê, 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 boiado, cê no cavalo Mais ou menos essa não troco por nada, papai Bota na pegada que isso é vaqueiro, playboy É o repertório novo Taca o pau Isso é vaqueiro, playboy É o repertório novo do vaqueiro, menino Pra galera comer cachaça e dançar com a gente Beijo ardente como o sol Teu abraço quente ao meu lençol O tempo não passa sem você Curte o que custar, te espero E quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar, eu vou Querer sempre ter você, amor Não importa, seja onde for Tudo que você sentia me ter Também sinta amor comum Você não importa, só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira o carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você O nosso amor é de bis Lanta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Bota na pegada que sai roqueiro É o repertório novo do roqueiro Quem te respeitar, papai Beijo ardente como o sol Eu abraço quente ao meu lençol O tempo não passa sem você Curte o que custar, te espero E quando te encontrar, só quero Mais a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar, eu vou Querer sempre ter você, amor Não importa, seja onde for Tudo que você sentia me ter Também sinta amor comum Você não importa, só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira o carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você O nosso chamego é bom demais O nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira o carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você O nosso chamego é difícil Gata morre sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Vai, trago, pá Bota na pegada do vaqueiro, papai É chato Olha que trago, pá Pai, pá, pá, pá Se é que é vaqueiro, meu pai Falando de amor, menino É repete, olha o amor do vaqueiro Tem que respeitar, viu papai Acho que estou amando pela primeira vez Teu olhar tão vago, mas no teu fixei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, bota na pegada do vaqueiro Se é amor, eu não sei Mas arrancou meu sorriso Se é amor, eu não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá, meu mar, vou te deixar Fazer amor E se tudo isso vai virar Eu não sei Eu não sei É na pegada do vaqueiro Repertório novo, menino Esse é vaqueiro, fê bom Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas no teu fixei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, eu não sei Mas arrancou meu sorriso É amor, eu não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá, meu mar, vou te deixar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Se é amor, eu não sei Mas arrancou meu sorriso É amor, eu não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá, meu mar, vou te deixar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Bota na pegada do vaqueiro, papai Pai, pai, da culpa Isso é vaqueiro, pão bom Repertório novo Tem que respeitar o vaqueiro, menina Hoje tem reggae, tem farra boa Hoje eu vou dar um pedido da patroa Ela não sabe, nem imagina Não pare, então eu sou o vaqueiro das meninas Vai, cacu, pau Isso é vaqueiro, pão bom O top dos paredões O top dos paredões O top dos paredões Só as top vão chegando O prima tá esquentando O CD do raqueirão Alegria, curtição Tem balada boa Cerveja mulherana Todos igual nem mar Vou dar uma escapa B com bode no paredão A mina vai até o chão Moça flor já confirmou Black white já chegou Caminhão, maninho, motozinho Caminhão, pancada é um terror Hoje tem reggae, tem farra boa Hoje eu vou dar um pedido na patroa Ela não sabe, nem imagina No paredão só da eu e a menina Hoje tem reggae, tem farra boa Hoje eu vou dar um pedido na patroa Ela não sabe, nem imagina No paredão eu sou o vaqueiro das meninas E o telefone do vaqueiro é 73-9-8-8-4-2-39-2 Só ligar que o vaqueiro chega menino Só as top vão chegando O prima tá esquentando O CD do raqueirão Alegria, curtição Tem balada boa Cerveja mulherana Todos igual nem mar Vou dar uma escapa B com bode no paredão A mina vai até o chão Moça flor já confirmou Black white já chegou Caminhão maninho, motosinho Caminhão tocada é o terror Hoje tem reggae, tem farra boa Hoje eu vou dar um pedido na patroa Ela não sabe, nem imagina No paredão só da eu e a menina Hoje tem reggae, tem farra boa Hoje eu vou dar um pedido na patroa Ela não sabe, nem imagina No paredão só da eu e a menina Hoje tem reggae, tem farra boa Hoje eu vou dar um pedido na patroa Ela não sabe, nem imagina E ela não sabe, nem imagina E é na pegada no vaqueiro Bota pra descer, vai Hoje tem reggae, tem farra boa Hoje eu vou dar um pedido na patroa Ela não sabe, nem imagina No paredão só da eu e a menina Hoje eu vou dar um pedido na patroa Hoje eu vou dar um pedido na patroa Vai rolar o desmonteiro Hoje eu vou dar um pedido na patroa A mulherada me acompanha na patroa A mulherada me acompanha na fazenda e na balada A minha caminhonete anda cheia de rapariga E quem quiser me siga que eu não tô valendo nada E pra minha galera eu desço o isqueiro Bota pra adorar, vai rolar o desmonteiro E bota do branco na porta do ponteiro Abre a mala, solta o som que chegou Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Playboy vaqueiro De dieta, de cavalo, de chapéu, de fazendeiro Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy De noite tem paredão e tem mulher virando só Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro De dieta, de cavalo, de chapéu, de fazendeiro Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy Joga a mão pra cima e canta com o vaqueiro, vai Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro De dieta, de cavalo, de chapéu, de fazendeiro Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy De noite tem paredão e as meninas virando só Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro De dieta, de cavalo, de chapéu, de fazendeiro Vaqueiro, playboy vaqueiro, playboy De noite tem paredão e a mina virando um zói, papai Bota pra tocar no paredão que isso é vaqueiro, pro boy Isso é refeitório novo do vaqueiro pra toda a galera do norte de Minas Gerais Que curte o nosso som, menino Isso é vaqueiro, pro boy Entre ser seu amigo e não ser nada, eu prefiro ser o nada E onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala de como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá e se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore e me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então com a amizade esqueça Bota na pegada do vaqueiro E entre ser seu amigo e não ser nada, eu prefiro ser o nada E onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala de como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder te levar pra casa E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de um árvore e me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí E justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então com a amizade esqueça Bota na pegada do vaqueiro E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo Bota na pegada do vaqueiro Da culpa, da culpa É show papai Isso aqui é da toda a galera forrozeira Que conta o vaqueiro playboy menino Bota na pegada que você é vaqueiro playboy ao vivo menino Olha nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria com o rebo e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Vai, vai, vai Isso é vaqueiro playboy Vaqueiro playboy O top dos paredóis Olha nasci e me criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria com o rebo e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Bota na pegada do vaqueiro Ela tá boa, boa de tomar vergonha Ela tá bem Chorando e sofrendo de comer capim Tá top, tá top, tá top Tocando qualquer coisa Só pra esquecer de mim Boqueiro playboy Boqueiro playboy Bota na pegada do vaqueiro É o repertório É o repertório novo Isso é vaqueiro playboy Bota na pegada do vaqueiro Bota na pegada do vaqueiro Bota na pegada do vaqueiro Eu toqueiro playboy Bota na pegada do vaqueiro 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 Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Se a pessoa de a noite Eu vim com o vaqueiro Pra vai ao vivo, menino Vaqueiro playboy Amor não é segredo Entre a gente E meu término é recente E você tá arrumando Que ela revirou E esse sentimento pendente É que incite bagunçar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou É na pegada do vaqueiro E por papai Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa no passado Acertar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você A vaqueira mais joga a mão É na pegada do vaqueiro Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer E a culpa É na pegada do vaqueiro papai Valeu patrão e alga Lá de São Paulo Aí de do paredão É de Celta, Saradão É nóis meu parceiro Vaqueiro Playboy O top dos faredões